Bom dia a todos, presidenta, amigos variadores, a imprensa aqui presente. Eu vou novamente falar aqui sobre a obra que está acontecendo na Avenida Raimundo Pessoa de Araújo, ali que liga Topo Itacoara, ali perto da Eta Leste, ali no Anel Viário. Loteamento, né, Cardão? É, ali no começo do loteamento, ligando 5 quilômetros, tem uns 7 a 8 meses de obra, o povo lá está constrangido com o Ivi, quem tem carros, quem mora lá, foi uma dor de cabeça agora no período invernoso. Estive na Secretaria de Infraestrutura, estive na Secretaria do IMAC, onde dão as autorizações e lá nada se tem de projeto da reconstrução da estrada que liga o Anel Viário ao Mirambé. É um grande distrito. Hoje, a população lá para vir, os ônibus que vêm da Via Metro, que vêm de Fortaleza, perto da Taquara, as pessoas do Lajeiro têm que andar quase 2 quilômetros, 1 quilômetro e meio, mais ou menos, 1 quilômetro e meio para chegar lá. A coisa lá está complicada. Então, tiraram o material do meio da estrada, porque os canos são canos que eu passo por dentro de um, são dois. No eixo da estrada, as vicinais que eles fizeram, as vicinais para os carros passarem, onde tinha calçamento, acabou-se. Por quê? Pegou o carro na quase invernosa, carro de 40 toneladas, de 30 toneladas, carregado de pedra, de brita e de pó de pedra, acabou a estrada, os calçamentos. Quer dizer, eu fui lá agora, na semana passada, na ETA, ETA Leste, que tem lá a sede da Cagesse, e tem a sede, a obra da Cagesse, e a sede da PB, que é a construtora que está efetuando a localidade, está efetuando o serviço da localidade, e lá, eu, conversando com o engenheiro, ele disse, nós vamos fazer o que estava feito. Ora, aquela estrada em 2007, luta nossa, pedido nosso, a prefeita Inês Arrula, nós construímos aquela estrada, lutando, o município fez a estrada. A Cagesse tratou de acabar a estrada, tratou de acabar a estrada, a estrada, vocês que vão lá, tem a missa lá do Padelano, você tem que ir por fora, pela Mucunã, porque por aqui é uma dor de cabeça, e ainda nós temos problema de assalto lá na região, porque está sem condição. Agora, quando eu vejo, quando o vereador vai lá, pergunta, cadê o projeto da estrada? Não tem. Eles estão esperando terminar o serviço e deixar como está, para mim é assim, se não tem projeto, se não mostrar o projeto, o que é mostrar o projeto? Tem o projeto aqui, o projeto da pavimentação da estrada, nada foi feito. A nossa urbanização lá, eu quero que você veja, no centro do distrito, está horrível, é poeira, em cima de poeira, e nada, e a gente vai falar, o engenheirozinho lá, o tal de Emanuel, ele, não, nós vamos fazer, tem fotografia, nós vamos fazer o que estava feito. A estrada já tinha, eu só estou querendo dizer a ele lá, que eu bati foto, eu passei a tarde batendo foto lá, que eu vou no Ministério Público, o Ministério Público é que tem força, para ele fazer um termo de ajuste de conduta. Lá tinha a estrada, por que é que eles não vão fazer a estrada? É o nível daquelas pessoas, rapaz, são 5 quilômetros de asfalto, que tem a necessidade, aquela região tem a necessidade. O Maracanã entrou até dentro da Taquara, 2 mil metros, na divisa, entrando no município de Calcaia. Mas eu, como vereador, fiquei calado. Eu pedi até o primo que eu não faço os calçamentos na rua laterais, filho. Aqui a gente peleja para o secretário ir lá, até agora não foi o secretário. Um dia desse eu comuniquei lá ao secretário de Planejamento, que lá existem vários loteamentos, sem resiste nenhum, nem passou por aqui não. É o caminho, é o caminho, é o caminho, é o caminho, vamos mandar ele caminhar, né? Certo. E nada foi, não foram. São vários loteamentos lá, que estão sendo abertos. Mas vai acabar em cima de quem? Às vezes? É do vereador que pede o calçamento? Aí vai, rapaz, esse vereador não faz nada, que não tem calçamento. Por que que ele não fiscaliza? Porque o calçamento, quando se passa por aqui, por essa casa, é para ter no mínimo o quê? Luz, a eletrificação e o calçamento, o arruamento. Mas não, eles cortam e fazem, vende, e vende com uma minuta. Agora, aqueles terrenos que ali estão, você vai ter que entrar no mínimo cujo campeão, gastar dinheiro para legalizar o terreno. Porque está num terreno só, não está feito loteamento. É isso aí, meu... Eu peço, eu peço que o nosso prefeito Dalmi, que eu já estive com ele lá, eles disseram, nós conversamos com o dono da APB, doutor Pacílio, uma pessoa muito boa. A obra lá, para aquela região, que é o Taquarão, é uma caixa d'água que estão, vão fazer duas, estão fazendo uma de 400 milhões de metros cubos de água, é para a região metropolitana de Calcaia e Maracanãú. É uma obra importante, é uma obra que deu emprego a várias pessoas lá, eu sou convicto disso, mas eu quero que eles coloquem, que não esqueçam de ajeitar a nossa estrada, as nossas ruas vicinais que estão acabadas. É só isso que eu peço. Esse vereador aqui não vai se calar por conta de Cagesse, por conta de PD, não. Eu faço o meu papel. Eu vou, bati as fotos, vou no Ministério Público, peço o Ministério Público para chamar a Cagesse, para que ela se responsabilize pela nossa estrada. Quem acabou a nossa estrada foi a Cagesse. Eu vou, bati as fotos.